Música Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse a sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo de número 3 E eu vou querer ler alguns versículos, somente dois versículos com você neste momento Provérbios capítulo de número 3 Eu quero ler com você os versículos 5 e o versículo de número 6 Mesmo assentados como todos estão, mas em plena reverência Leiamos a palavra do Senhor que diz assim Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tema um guia para o seu destino Um guia para o seu destino Hoje quero falar para vocês que no meio de tantas crises, no meio de uma pandemia que enfrentamos No meio de tantas outras coisas que surgiram nessa jornada, nesse ano de 2020 Que parece tão esquisito, ontem eu postei uma imagem no meu story do Instagram Que aparece um bocado de surfistas aqui embaixo e na legenda aparecia As pessoas reclamando de 2019 E lá atrás veio uma onda bem gigante escrito 2020 Então para quem estava reclamando e achando que 2019 era ruim 2020 veio como uma onda sobre todos nós Isso talvez traga preocupações Isso talvez traga inquietações sobre o seu destino, sobre o seu futuro E nesse momento eu quero falar com você justamente sobre isso Um guia para o seu destino A semelhança de quando você viaja e vai para um lugar desconhecido Para uma cidade que você nunca foi antes E você pega e costuma adquirir, comprar Eu costumo fazer isso um guia da cidade, um guia turístico E lá está dizendo as direções dos principais pontos Dos lugares mais belos Vai dizer exatamente como você vai fazer para chegar no destino que você deseja A Bíblia também nesse dia de hoje vai nos falar Vai falar a você sobre o guia, um guia rápido para o seu destino Eu costumo dizer que Provérbios 3, versículos 5 e 6 É uma espécie de um guia rápido para conhecer a vontade de Deus para a sua vida É uma espécie de guia rápido para conhecer o seu destino Para conhecer o seu futuro Talvez não esteja detalhadamente como vai ser o seu futuro Mas acredite Nessa passagem que nós lemos Tem algo especial de Deus para a sua vida E que você precisa considerar Que você precisa refletir a respeito Ouvi certa feita a história de um homem Que agora já na sua idade já adulta Caminhando para a terceira idade Ele comentava com seus alunos de uma escola bíblica dominical o seguinte Que um determinado dia ele chegou com seus pais E disse para eles Pai, mãe Eu vou seguir a minha vida Eu vou agora para uma outra cidade Eu vou fazer Vou tentar outros estudos Vou galgar uma carreira Vou pensar em uma família Eu agora vou tentar seguir com as minhas próprias pernas E chegou o dia da partida daquele filho Ainda bem jovem Esse que contava a história E ele disse que No momento em que foi se despedir da sua mãe E agora do seu pai Ali na porta da sua casa Já com as malas prontas O táxi esperando na porta O seu pai pegou e entregou um bilhete Bem dobradinho para ele em suas mãos E disse para ele Acredite Nesse bilhete Está tudo o que você precisa saber Sobre o seu destino E colocou na palma da mão E fechou a mão do seu filho Com aquele bilhete Aquele filho entrou no carro E curioso Já se despedindo E olhando para trás E vendo Já se distanciando Seus pais dele Ele abre aquele bilhete Que o seu pai colocou em sua mão E naquele bilhete Estava escrito Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie No seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E ele Endireitará As tuas veredas Provérbios 3 5 e 6 Aquele homem agora Já numa idade avançada Dando aula Numa escola bíblica Para uma classe De determinada classe De alunos Olhando para trás Ele diz Para os seus alunos Foi o maior E melhor Conselho Que eu poderia ter recebido E que foi entregue Pelas mãos do meu pai As minhas mãos Eu segui exatamente O que estava ali Hoje eu posso dizer Isso foi um guia Para o meu destino Foi o guia Para o meu futuro Confiar no Senhor De todo o meu coração Não me apoiar Em meu próprio entendimento Mas reconhecer o Senhor Em todos os meus caminhos E Assim ele endireitou As minhas veredas Hoje eu quero falar com você Sobre esse guia Para o seu destino Hoje eu quero Tranquilizar seu coração Ao mesmo tempo Encorajá-lo Diante de todos os desafios E tantas incertezas Que estamos enfrentando Que você está enfrentando Quer seja De forma A geral Quer seja De uma forma Bem particular Quer seja Um problema familiar Quer seja Lutas financeiras Quer seja Questões emocionais Existe um guia Hoje preparado Por Deus Para levar você Ao destino Que ele deseja Esse guia Começa Por uma Palavra muito Especial Um verbo Aqui conjugado Nessa passagem Que nós lemos Confiar Confie O guia Para o seu destino Começa por uma palavra Confiar Agora observe bem Essa palavra E todas as suas derivações Confiar Na nossa língua portuguesa Ela é muito direta Ela é muito objetiva No seu entendimento Quando você diz Confiar Quando você fala Sobre confiar Você está se referindo A Entregar Depositar Confiança Em algo Ou em alguém E ponto Eu confio Em tal Pessoa Eu confio Em tal Projeto Eu confio Em tal Grupo Você está Dizendo o quê? Que você Acredita Que você De fato Coloca Sua confiança Nessas coisas Ou nessas pessoas É exatamente isso Que a palavra Na língua portuguesa Diz Mas a palavra Que aparece Em provérbios 3 Versículo 5 Que diz Confiar E aí nós vamos Se estender um pouquinho Mais É confiar No Senhor Observe bem O texto é bem Objetivo Porque diz Que você pode Confiar Em muitas coisas Em que que você Está confiando Hoje? Em que que você Está confiando Para enfrentar Essa pandemia? Em que que você Está confiando Para lutar Contra suas Debilidades emocionais? Em que que você Está confiando Para esperar Um futuro melhor? Você pode Confiar em alguém Você pode Confiar em pessoas Você pode Confiar em coisas Desse mundo O conselho Que o guia Para o seu destino Revela É confiar No Senhor Mas observe bem Eu disse que Há uma limitação Na nossa língua portuguesa Em relação a essa palavra É muito direta É confiar em algo É depositar Confiança Mas Preste bem atenção Para mim Quando A língua Dos hebreus Usava Esse verbo Confiar Confiar Quando O autor De provérbios Usou a expressão Confiar No Senhor Preste bem atenção Porque você nunca mais Vai falar Confiar no Senhor Da mesma forma Que você falou Até hoje Confiar no Senhor Não quer dizer Confiar Como confia Em outra pessoa Confiar no Senhor Não é dizer Eu vou deixar De confiar em algo Para confiar em Deus Eu vou deixar De confiar em alguém Para confiar em Deus Não Quando os hebreus Falavam Confiar no Senhor Preste bem atenção Porque a partir de hoje Você vai falar Essa expressão Com todo o seu ser De toda a sua alma Confiar no Senhor Para os hebreus Era a expressão Usada E o significado era Debruçar-se A expressão A língua portuguesa É limitada Mas no hebraico Seria Estender o seu corpo Ou deitar-se De bruços Sobre algo sólido Sobre algo seguro Você não entendeu Para o hebreu Confiar no Senhor Era Depositar O seu corpo A sua vida Sobre o Senhor E descansar nele Eu confio no Senhor Eu posso colocar Toda a minha vida Sobre Ele Eu posso acreditar nele Muito mais do que eu posso Confiar em alguém Preste atenção Eu não sujei meu terno Aqui à toa Nessa manhã Eu fiz isso Para você entender Que confiar no Senhor É você Colocar todo o peso Da sua vida Nele Isso é confiar No Senhor Não é confiar Parcialmente Não é confiar Como confia em alguém Confiar no Senhor É você se Debruçar Sobre Ele E eu fiquei inquieto Ao mesmo tempo Encantado Com essa expressão Mas eu precisava De algo mais Eu disse Puxa vida Eu quero Confiar no Senhor A partir de hoje Como os hebreus Entendiam Que era deitar O seu corpo De bruço Sobre algo Seguro Deitar-se Completamente Sobre o Senhor E olhem só Onde eu encontrei Uma relação Direta Com essa expressão Que os hebreus Usavam Nessa época Em que o livro De provérbios Foi escrito Mas praticado De uma forma Que comprovasse Isso Muito tempo Depois Essa cena Aconteceu Há dois mil Anos atrás Um homem Vai até Um jardim Chamado Getsemane No pior Talvez No pior Dia da sua Vida Na terra Ele seria Traído Ele seria Vendido Por míseras Vinte moedas De prata Sabe O que acontece Ele vai até O jardim Do Getsemane Ele se prostra Está lá Em Mateus Vinte e seis Com o rosto Em chão E diz Senhor Se for possível Passa de mim Esse cálice Mas que seja Feito o que tu queres E não o que eu quero A expressão Usada Por Mateus Para descrever Que Jesus Orou dessa Forma É a expressão Usada em Provérbio 5 Para dizer Sobre alguém Que deve Confiar O seu destino Nas mãos Do Senhor Jesus Estava confiando Seus próximos dias Que seriam de muito Sofrimento De muito sofrimento De muitas lutas De muitas dores Mas ele Mas ele estava Confiando O seu futuro Ele se debruçou Na presença De Deus E disse Senhor Não o que eu quero Mas o que tu queres Senhor Porque eu confio Em ti E sabe o que aconteceu? Ele foi levado A cruz Mas nem a morte Foi capaz De detê-lo Ele ressuscitou E hoje Nós estamos aqui Para adorar O nome dele Se você não Deu um glória A Deus bem alto Você perdeu Uma grande oportunidade Confiar no Senhor É isso É colocar Todo o seu peso Nele Confiar no Senhor É isso É muito mais Que acreditar Confiar no Senhor É você dizer Senhor Eu descanso em ti Meu pai Não importa As circunstâncias Seja feita A tua vontade Em minha vida O destino De Jesus Cristo Estava selado Por Deus Jesus aceitou E foi vitorioso O seu destino Está selado Por Deus Confia em Deus E Ele vai te abençoar Confia No Senhor De todo o seu coração Essa passagem Continua dizendo Um outro conselho Na realidade São conselhos Para o seu destino Complementares Porque a expressão Seguinte diz E não se apoie Em seu próprio Entendimento Falar para a pessoa Que está aí perto De você Mesmo de máscara Não se apoie Em seu próprio Entendimento Não se apoie Em seu próprio Entendimento Não se apoie Em seu próprio Entendimento É o sentido Negativo De apoiar-se Agora com uma Ideia diferente O autor Falou sobre Debruçar-se Em algo sólido Isso é confiar No Senhor Debruçar-se De forma Que Deus De forma segura Cuidar de você Com todo o seu peso Com toda a sua vida Mas o autor De provérbios Vai falar sobre Apoiar-se Ele diz Não se apoie No seu conhecimento E a ideia Que o texto hebreu Quer dizer É mais ou menos Essa aqui Olha O apoiar-se É isso aqui Eu me encosto Eu busco uma ajuda Essa palavra Também era usada Para pessoas Que usavam Bengala Que usavam Alguma espécie De andador Naquela época Que podiam Parcialmente Colocar o peso Do seu corpo O conselho Para o seu destino Passa por dizer Não se apoie Não confie Totalmente E nem parcialmente No seu entendimento No seu comando Central de comando Dos seus pensamentos Eles podem trair você Eles podem levar você Para a direção errada Eles podem levar você A fazer as escolhas erradas Mesmo quando você Acha que está certo Mas o guia Para o seu destino Diz Não se apoie No seu próprio entendimento Mas se debruce Totalmente em Deus Não confie Na sua cabeça Totalmente Não confie Em toda a sua Força racional Não confie Que você pode Entender A vida Como ela é Simplesmente Racionalizando tudo E tem pessoas Que costumam Fazer isso São muito racionais A palavra de Deus Está dizendo para você O seguinte Não se apoie Nos seus pensamentos Não se apoie Somente na sua razão Mas em vez disso Se debruce Totalmente No Senhor Essa semana Estive em contato Com uma leitura De uma devocional Escrita por John Piper Um grande pregador Escritor presbiteriano E eu separei Essa frase Porque ela me chamou A atenção A frase de John Piper Diz É impressionante Como muitas pessoas Se consideram cristãs Mas Não consultam Cristo Ao fazer Suas escolhas Você faz parte Desse grupo Que é um cristão Mas que Se apoia No seu entendimento Em vez Em vez De se debruçar Na vontade De Deus Para a sua vida A razão Muitas vezes Vai dizer Esse não é o melhor caminho Isso é um absurdo Olha só Os números Não bate Olha só Isso aí não vale a pena E que se você Conversar com pessoas Só racionais Você vai ouvir Isso delas Tem certeza Que é isso mesmo? Não Mas Deus Está dizendo Não Mas olha só Usa teu raciocínio O conselho de Deus Para o seu destino Diz Não se apoie No seu entendimento Ele é falho Mas se debruce Em Deus E se você Verdadeiramente É um cristão Ou uma cristã Você tem que levar Isso a sério A começar A colocar Suas escolhas E a tomada De suas decisões Descansando Totalmente Nos cuidados De Deus Foi por causa Do confiar No seu próprio Entendimento Na sua razão Que os filisteus Quebraram a cara Diante de Davi Racionalmente Falando Um gigante Ganharia fácil De um garoto Que não tinha Nenhuma experiência Militar Isso é Apoiar-se Em seu próprio Entendimento Davi Se debruçou Sobre o poder De Deus E venceu O gigante Golias E tantas outras Batalhas Que teve pela frente O conselho Os conselhos O guia Para o seu destino Passa por você Aprender A não apoiar-se Mais em si mesmo Mas debruçar-se Totalmente Diante do Senhor E na vontade Dele Há um terceiro Conselho Para o nosso destino Que ele é muito Marcante E que eu creio Que vale a pena Nós trabalharmos Nele nessa manhã A passagem Que nós Continuamos a ler Dizia o seguinte Reconheça O Senhor Em todos Os seus caminhos Reconheça O Senhor Em todos Os seus caminhos Parece que é uma frase Fácil de a gente entender Muito curta Muito fácil De entendimento Mas não tanto assim Quando O sábio escreveu Essa palavra Essa expressão Conheça o Senhor Com todo O seu Reconheça o Senhor Em todos Os seus caminhos Ele estava Dizendo Conheça Deus Profundamente Reconhecer Deus Em todos Os seus caminhos Está se referindo A uma relação Profunda Íntima E pessoal Com Deus Somente Pessoas Que se relacionam Profundamente Intimamente Pessoas Que se relacionam Pessoalmente Com Deus Vão Conhecer Vão conseguir Reconhecê-los Em todos Os seus caminhos Essa era a preocupação Do sábio Diz olha Não apoie No seu próprio Entendimento Se debruce Sobre a vontade Do Senhor Com todos Os pesos Do seu corpo Mas ao mesmo Tempo Tenha uma Relação Pessoal Profunda Íntima Com Deus Tenha um Conhecimento Mais Adequado Mais detalhado De Deus É interessante Irmãos Que muitos Acreditam Que por fazer Parte de A membresia De uma igreja Muitos Acreditam Que porque Receberam Um título Dentro De uma Associação Religiosa Muitos Acreditam Que porque São conhecidos No meio Acham Que podem Passar A impressão De que tem Um relacionamento Profundo Íntimo E pessoal Com Deus Isso não Resolve Relação Íntima Profunda E pessoal Vem na Caminhada Com Deus Vem na Sua vida Disciplinada De prática Das disciplinas Espirituais Isso é Reconhecer Deus Em todos Os seus Caminhos É dizer Quando acordo Senhor Obrigado Pela vida Eu quero Fazer o Que Tu Queres Senhor É estar Lá na Sua Escola E dizer Senhor Obrigado Porque Estou Aqui Que eu Seja Luz No meio Das trevas É estar Lá no Meio Do Seu Escritório No meio Das Pessoas Do Seu Trabalho E dizer Senhor Que eu Seja Um Homem Uma Mulher Usado Por Deus Para Abençoar Vidas Neste Lugar É estar No meio Da igreja E dizer Senhor Me reúna Um grupo De santos Que vão Agora Glorificar Teu Nome Com Todo Seu Ser Não Somente Pedir Mas Também Buscar E Aprofundar Essa Relação Com Deus Isso É Reconhecer Deus Em Seus Caminhos Isso É Conhecer Deus Profundamente E Eu Quero Ser Mais Prático No Meu Exemplo E Dizer Para Você É Como Se Você Chegasse Comigo E Dissesse Você Conhece O Presidente Da República E Eu Diria Para Você Hoje Sim Eu Conheço Se Eu Perguntasse Para Você Possivelmente Diria Também Sim Sem Entrar Em Méritos Políticos Você Conhece Presidente Da República Sim Conheço Eu Vejo Na Televisão Eu Vi O Dia Da Posse Dele Ele Está Sempre Nos Meios Nas Mídias Sociais Sempre Está Falando Algo Ele É O Governante Da Nação Eu Conheço Sim Sei O Sobrenome Dele Tá Bom Será que Você Conhece Ele Ele Vai Te Chamar Para Almoçar Com Você Hoje E Aí O Eu Responderia Não Ele Não Me Chamou Para Almoçar Com Ele Hoje Por Que Porque Eu Não Sou Íntimo Dos Seus Relacionamentos Eu Não Estou Próximo Dele Eu Não Conheço Profundamente Deu Para Cair a Ficha No Exemplo Conhecer Reconhecer Deus Reconhecer Deus Em todos Os Seus Caminhos Implica Em Dizer Que Você Tem Uma Relação Profunda Com Deus E Que Você Coloca Cada Passo Da Sua Vida Sob A Direção Dele Porque Você O Conhece Profundamente Você Confia Nele Você Não Se Apoia Em Si Mesmo E Você O Conhece Intimamente Aí Se Você Perguntar Você Conhece Sua Esposa Eu Digo Agora Sim Ela Vai Te Chamar Para Almoçar Com Você Hoje Ela Vai Sim Ainda Vai Levar Uma Pequenininha Com Ela Por Que Porque Eu Tenho Relacionamento Íntimo Profundo E Pessoal Com A Minha Esposa Vejam A Diferença O Guia Para O Seu Destino Passa Por Você Conhecer A Deus Profundamente Passa Por Você Não Fazer De Deus Um Estranho E Nem Buscá-lo Somente Quando Você Precisa Dele Você Precisa Ter Conhecimento De Deus Eu Estava Lendo O livro Do Profeta Oséias Um Daqueles Livros Nanicos Da Bíblia Aqueles Livros Nanicos Lá Por Três Vezes A Expressão Conhecer O Senhor Aparece E Numa Aparece De Uma Forma Como Desabafo Divino Deus Dizendo Para O Povo Israel Olha Misericórdia Eu quero E não Sacrifícios Eu não Quero Holocaustos Eu quero Que vocês Tenham Conhecimento De Deus Deus Não está Preocupado Com seus Esforços Deus Está Querendo É que Você O Conheça Profundamente É Isso Que Vai Garantir O Seu Futuro Daqui Para Frente Conhecer Profunda Íntima E Pessoalmente A Vontade De Deus E Deus Como Pessoa Em Sua Vida Davi Quando Vai Se Despedir De Salomão Esse Conselho Que Dá Meu Filho Salomão Conheça Conheça Deus Do Seu Pai Hoje Deus Está Dizendo Para Você Conheça O Deus Dessa Igreja Conheça O Deus Do Universo Conheça O Deus Desse Mundo Conheça Deus Mas Está Muito Mais Do Que Na Esfera Religiosa O Seu Destino Passa Por Você Conhecer Profundamente Deus Como Alguém Que O Conhece De Perto Como Alguém Que Se Relaciona Como Se Relaciona Com Amigo E Essa Passagem Que Nós Lemos Tem Eu Não Sei Se Você Observou Até Aqui Tem Algo Marcante Nela Ela Vem Numa Sequência De Três Conselhos E Uma Promessa Três Conselhos E Uma Promessa Três Conselhos Confie No Senhor Não Se Apoie No Seu Entendimento Reconheça Em Todos Os Seus Caminhos Três Conselhos Esse Guia Para O Seu Destino Garante Preste Atenção Nisso Garante Que Quem Segue Esses Três Conselhos Em Sua Vida Vai Estar Debaixo De Uma Promessa Você Sabe Qual É Essa Promessa E Ele Endireitará As Suas Veredas E Ele Endireitará As Suas Veredas Deixa eu Falar o que O sábio quis dizer Com isso Vou citar Um exemplo Bem Prático Imagine Uma Uma Estrada Na qual Você Pegou Seu Carro E Começou Agora A dirigir Por Ela De repente Essa Estrada Começa A circundar Várias Serras Várias Montanhas E Começam Aparecer Várias Curvas Algumas Muito Abertas Outras Muito Fechadas De repente Já muda Do cenário De curvas E Começam Aparecer Uma Estrada Esburacada Em que Você tem Que sair Se desviando Dos buracos Para que Não Danifique O seu Carro Para que Não estoure Em pneu De repente Agora Acabam Os buracos Mas Começam Aparecer Rochas Pedras Espalhadas Pela Estrada E que Você tem Que se Desviar Delas Essa Estrada É a Estrada Da sua Vida Essa É a Estrada Da sua Vida Ela Nunca Foi Plana Ela Nunca Foi O visual Total Onde Você Está Vendo Lá No Final Seu Destino Ela É Marcada Por Curvas Por Buracos Por Obstáculos Essa É a Estrada Da sua Vida Mas Sabe Qual É a Notícia Boa Dessa Promessa Para Aqueles Que Confiam No Senhor Não Se Apoie No Seu Próprio Entendimento E Aqueles Que Procuram Conhecer Deus Em Todos Seus Caminhos Sabe Qual Legal Dessa Promessa Aqui Diz O Seguinte Deus Sabe Que A sua Vida Vai Passar Por Muitos Altos E Baixos Vai Passar Por Muitos Zig Zags Mas Deus Está Dizendo Confie Em Não Se Apoie Em Você Tenha Um Relacionamento Profundo Comigo E Sabe O que Eu Vou Fazer Eu Vou Endireitar Todos Esses Caminhos Eu Vou Consertar Eu Vou Pavimentar Todos Os Buracos Que Aparecerem Eu Vou Remover Da Estrada As Rochas Que Surgirem Que Foram Colocadas Ali No Meio Parece Que Alguns Momentos Da Sua Vida Você Vai Dizer Isso É Um Beco Sem Saída É Uma Estrada Sem Saída Não Tem Fim E Deus Vai Dizer Eu Então Vou Abrir Uma Outra Estrada Eu Vou Abrir Uma Outra Vereda Porque Você Vai Chegar No Destino Que Deus Quer Essa é A Vontade De Deus Essa É A Promessa De Deus Para Quem Segue O Guia Do Destino Divino Você Acredita Nisso? Eu Acredito Eu Acredito Sabe Por Por Porque Eu Estava Lendo No Antigo Testamento No Livro De Gênesis A História De Isaac E Deus Diz Isaac Vai Lá Olha Diz Para O Seu Pai Manda Isaac Para Outra Terra Porque É Lá Que Ele Vai conhecer Rebeca Um Caminho Tortuoso Um Caminho Difícil Um Caminho Desértico Mas Deus Endireitou Os Caminhos De Isaac Até Encontrar Rebeca Que Seria Sua Esposa Deus Preparou E Deus Endireitou O Caminho Do Povo De Israel Quarenta Anos No Deserto Para Que Ele Chegasse A Terra Prometida Escorpiões Deserto Aridez Frio Pela Madrugada Mas Deus Endireitou Os Caminhos Do Povo Dele Para Que Chegassem Até A Terra Prometida Vamos Agora Numa Forma Mais Pessoal Deus Endireitou Os Caminhos De José Buracos Que Foram Causados Criados Pelo Seus Irmãos Pela Inveja Dos Seus Irmãos Obstáculos Que Foram Colocados Pela Mulher De Potifar E Daquele Carcereiro Esquecido Por Ele Daqueles Companheiros De Cárcere Esquecido Por Ele Mas Deus Preparou Pavimentou Endireitou Todos Os Caminhos De José Até Que Ele Chegasse Na Cadeira De Governador Do Egito Confia No Senhor Não Se Apoie Em Seu Próprio Entendimento Procure Conhecê-lo Profundamente Reconheça-o Em Todos Os Seus Caminhos A Promessa De Deus Sobre A Sua Vida Hoje É Ele Vai Endireitar As Tuas Veredas Tome Posse Dessa Promessa Ele Vai Endireitar Todas As Tuas Veredas Se Ele Fez Com José Se Ele Fez Com Isaac Se Ele Fez Com O povo De Israel O Que Ele Promete Ele Cumpre Ele Vai Fazer Com Você Sabe Irmãos Eu Fico Maravilhado Desse Texto Porque Parece Que Deus Está Nos Dizendo E Eu Vou Ter Que Concluir Porque Aquele Relógio Corre Mais Do Que Mentira Deus Está Nos Dizendo Nesse Nesse Dia O Seguinte Deus Está Olhando Para Os Olhos Do Seu Coração Eu Tenho Muita Dificuldade De Reconhecer Faces Com Essas Máscaras Mas Deus Não Tem Dificuldade Nenhuma De Reconhecer O Seu Coração Nesse Dia E Dizer Para Você O Guia Do Seu Destino Está Nas Mãos Dele Sabe O que Você Precisa Fazer Confiar No Senhor Sabe O que Você Precisa Fazer Parar De Racionalizar A Vida Parar De Acreditar Tanto Na Sua Razão Como Quem Diz Eu Sou Cara Eu Tenho Experiência Eu Sei De Tudo Pare De Achar Que Você Sabe Tudo Nessa Vida Reconheça Deus Em Todos Os Seus Caminhos Está Na Hora De Você Sair Desse Relacionamento Superficial Raso Com Deus E Para Águas Mais Profundas Ele Está Te Chamando Nessa Manhã Venha Para Águas Mais Profundas Comigo Abandone Seu Raciocínio A Sua Lógica Porque Deus É Muito Bom Em Refutar Lógicas Humanas Tem Muita Gente Quebrando A Cara Por Acreditar Mais Na Sua Lógica Do Que No Poder De Deus Hoje Deus Está Dizendo Reconheça Me Reconheça Em Todos Os Seus Caminhos Porque Tem Uma Promessa Para Você Sabe Qual É Essa Promessa Ele Vai Endireitar Todas As Tuas Veredas Onde Tiver Esburacado Ele Vai Pavimentar Onde Tiver Obstáculos A Sua Mão Poderosa Vai Remover E Para Aqueles Que Se Debruçarem Na Pessoa De Deus Deus Vai Dizer Eu Vou Cuidar Do Seu Destino Eu Vou Cuidar De Você Eu Vou Levar Você Até Onde Eu Planejei Antes Do Teu Nascimento Ah Pastor Mas Eu Não Estou Conseguindo Viver Dessa Maneira Então Parece Que A Sua Estrada É Sem Fim Sem Saída Mas Deus Já Viu O Final Dela Ele Só Quer Que Você Confie Nele Ele Só Quer Que Você Descanse Nele Ele Só quer Que Você Se Debruce Sobre Ele Porque Hoje Ele Está Lançando Uma As Tuas Veredas Eu Creio Nisso Eu Tenho Visto O Poder De Deus Endireitando As Minhas Veredas Eu Tenho Visto O Poder De Deus Quando Eu Busco Para As Minhas Decisões Eu Me Debruço Sobre Ele Quando Eu Me Acordo Eu Me Debruço Sobre Ele Quando Eu Me Deito E Eu Digo Senhor Minha Vida É Tua Meu Destino É Teu Senhor Eu Quero Te Conhecer Profundamente Eu Quero Senhor Parar De Confiar Na Minha Própria Inteligência Porque Eu Quero Estar Debaixo Da Promessa Que Deus Endireita Os Caminhos E Faz Você Chegar Até O Seu Destino Esse É O Guia De Deus Para O Teu Destino E Para O Teu Futuro Então Não Precisa Mais Se Preocupar Você Só Precisa Confiar Não Precisa Mais Se Desesperar Você Só Precisa Abandonar Sua Lógica Você Não Precisa Mais Se Angustiar Você Só Precisa Conhecê-lo Mais Profundamente E Ó Sair Ó Numa Boa E Dizer Eu Estou Debaixo Da Promessa De Deus Ele Vai Endireitar Meus Caminhos Pode Ter Pedra No Caminho Deus Vai Chutar Pode Ter Buraco Deus Vai Mandar Um Serviço Muito Bom Lá Para Pavimentar Porque Ele Tem O Guia Nas Mãos Dele Para O Teu Futuro Descanse No Senhor Se Debruce No Senhor Nunca Mais Fale Eu Confio No Senhor Como S